Música Versus Busy Busy como é essa família? Quem quer batalha boa grita? Sangue! Sangue! Satisfação da família Boa noite pra todo mundo aí Go! 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 Vai bife! Se for de paco eu chego aqui no sapatinho Minha meta é passar uma visão e jamais ser um engraçadinho Então cê tá ligado moleque? Porra nenhuma Porque na roda de Fli moleque você não se enturma Então muita calma agora eu vou só começando E é nos meus ataques e eu não sigo esplanando Porque cê tá ligado que o bagulho é Tupac Você escutando sabota já tem o piripaque Muita calma porque é muito pra sua mente Cê pode tentar ouvir sabota até usando entorpecente Porque sem maldade não se intromete Fã de Felipe Reti nunca andou com as drogas na pochete Satisfação família Vem com a energia Vem com a energia Vem com a energia Cê vê que é consciente, seu verso prende e não liberta Eu escrevo minhas linhas em linhas abertas Você é co-ver-fozê, cê tá ligado? Eu sou verdadeiro E eu te mato e hoje eu sou coveiro Cê vê que é várias afeição, rima de coração Tá ligado que eu mantenha a união Eu sou fã do Felipe Reti, sou fã de Racionais Sou fã de 509E na moral Porque eu sou fã de todo mundo que tem atitude e faz rap nacional Barulho pras rimas do Bizzy Barulho pras rimas do Alicê Alicê, Alicê recomeça vai que vai Cola com nós, desse jeito Tem casa família, é isso? Tô sangue por essa fita e nas minhas veias escorrem Liberdade gorrete, libertários não morrem Eles vivem, contam histórias Foda que no seu HD não fica na memória Cê não faz história, a rua é nóis Eu sou herói e cê não passa de um algoz Cê tá ligado tio, isso é referência demais tio Eu te quebro aqui como se fossem racionais Cê não tem a fórmula para achar o verso, é verdadeiro Cê é zoado e pode crer que não é mi parceiro Faz cara de mal, não faz rap nacional Só que ele cê te espanca e não para no final Falou de crioulo, desse trilho Eu chego aqui no sapatinho, batendo na geração sucrilho Meu parça, então é tipo assim Corre de Babel Cê é Macavel e respeita o rei Maquiavel Então é tipo assim Meu parça, cê recruta Porque sem maldade cê não tem um pingo de conduta Cê tá ligado? Na sua cara eu dou um zoom LC Na batalha de rima lixo comum Então meu parça, é tipo assim Não é de novo Porque eu olho na sua frente e vejo que cê é um baba ovo Então cê tá ligado? Moleque se sacode Eu vou segurar minhas bolas pra cê não babar tanto Que igual o Freud Eita Nossa Então vai Barulho pras rimas do LC Barulho pras rimas do Bizzy E quem quer descer no grito? Sanker Bate e volta, vai que não vai Vai Essa salve não é do que? É do que? É do que? Oh 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 Satisfação representar o microfone Te batendo na obra de arte do KS One Não é referência não É porque vitorias é um álbum de figurinha Licença, coleciona V para o emprego, o b Cela Seu rap é igual o álbum não serve em figurinha repetida Teu parça então olha só Aqui cê avacalha A melhor vc é trazer mais informação pra sua batalha É nesse proceder que agora eu vou mudar pra você Então pode crer que eu não vou parar O meu álbum tem 15 faixas, pode crer na rima, eu vim pra eternizar Cê pode pra você ter ideia, você rima com a câmera MC de verdade rima com a pateia Então, muita calma, é isso aí pro clube MC de verdade, que manda foda-se pro YouTube Aí, cê não faz a poesia MC que representa o YouTube, é o melhor meio de comunicação de hoje em dia Cê tá ligado no free, e o YouTube que ajuda muitos aí por aí Cê pode pra aqui ser ramela Me fala quantos YouTubes cê vê nas telas das favelas Aê maluco, cê não tá de aí, você nem sai Não aguenta pro domínio que a minha vida vai sair Pode crer que você é um pela Só que eu vim pra ser diferente, revolução e botar os mano dela Cê entendeu que pode pra E se eu escalar o topo, nenhum cuzão igual você vai me tirar Então cê pode pra Cê pode pra, você decola, que essa voz de mão leva eles pra escola Porque sem maldade é assim que eles vão crescendo É igual você que chega na batalha com falta de proceder Tá difícil família, vamos gritar pra um só, certo? Barulho pras rimas do LC Barulho pras rimas do Pise Mais uma vez LZ BZ Erg a mão pro LC aqui família, erg a mão pro LC Erg a mão pro BZ agora Volta, volta, volta Vamos contar, vamos contar, tá empatado, tá parecido Erg a mão pro LC, erg a mão pro LC Por favor, por favor, LC 1, 2, 3 Fica com a mão levantada É uma moça, demônio 51 Erg a mão pro BZ agora família 51 a 47 É isso Obrigado.